E o WhatsApp recebeu diversas novas funções. Lembrando na descrição você encontra o link que mostra o smartphone X18. Ele te oferece 3 GB de RAM, 32 GB de enviar interna, leitor de impressão digital e uma tela bem grande de 5.7 polegadas. Nesse link você encontra aí um vídeo que eu mostro esse aparelho, o que ele tem de legal, o que ele te oferece, enfim. O link tá na descrição, dá uma olhada. E fazia aí algumas semanas que o WhatsApp não liberava muita coisa. E agora de uma vez só, várias novidades chegaram ao aplicativo. Pelo menos na versão beta, por enquanto. Vamos lá então, são 3 novidades. A primeira novidade é que se alguém encaminhar uma mensagem sua pra outra pessoa, você recebe uma notificação sobre isso. Então ajuda na hora aí de monitorar tudo que tá acontecendo com as mensagens que você envia por aí, pros seus amigos e tudo mais. A segunda novidade é em relação ao tempo pra poder apagar uma mensagem. Atualmente o tempo é de 7 minutos, mas vai aumentar para 1 hora e 24 minutos. E aí se você mandar uma mensagem e se arrepender, dentro de 1 hora e 24 minutos você pode apagar essa mensagem. E a terceira novidade é um esquema pra você apertar o botão de gravação e aí ele fica bloqueado. Enquanto você tá falando, o sistema vai gravando a sua voz sem que você precise ficar segurando o botão. Muito mais simples, muito mais eficaz. Por enquanto também, essa última novidade, somente na versão beta. Se você não é um usuário beta, basta ir na Play Store. E lá no Play Store, no finalzinho da página, você encontra lá a função se tornar usuário beta. E aí é só começar a testar. E aí